Meus amigos, bem-vindo a este vídeo que vai te ensinar a fazer um traço legal para fazer efeito madeira. Você que quer fazer efeito madeira com cimento e areia, você que quer fazer efeito pedra ou qualquer outro tipo de efeito que você vai usar uma massa, neste caso com cimento, aprenda a fazer esse traço aqui, tá? Muita gente tem dúvida, por isso eu resolvi mostrar esse traço para facilitar para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá seu like, comenta também, esse é o traço 3x1, Calbi, 3x1 é para fazer todo tipo de efeito? Exatamente, o efeito pedra, efeito madeira, né? Vários tipos de efeito que nós usamos a massa, você pode usar esse traço. Então o que eu uso aqui para facilitar? Um balde desses de massa de 25kg, tá? Se é 3x1, qual é a ideia? 3 medidas do balde por uma medida de cimento, tá? Aqui eu estou usando, pessoal, a areia grossa, mas você pode usar a areia média ou também a areia fina. Para este trabalho, a gente vai estar mostrando posteriormente, aqui é somente o traço, eu estou usando a grossa porque ela é melhor para fazer o efeito que a gente vai estar mostrando aqui posteriormente. Então vamos lá, 3 medidas de areia e agora vamos para a medida do cimento, olha. Eu espalhei a areia aqui na parte do asfalto mesmo, porque o pedreiro está fazendo a calçada, tá? Então nós já fizemos aqui, você pode fazer na bitoneira caso você tenha, mas como é um trabalho pequeno, não havia necessidade. Bem, olha uma dica legal para você, gente, tá? É bem fácil, você coloca um ferro, um vergalhão embaixo do saco de cimento, corta na parte de cima e puxa. Vai facilitar para você, vai ficar menos pesado. Você sabe que um saco de cimento tem em torno de 50 quilos, né? Este é de 50, tem sacos de 40 também, mas para facilitar para você, corta essa metade para que fique mais leve. Então vamos lá, agora a ideia é encher um balde, porque foram 3 de areia, e agora um cheio de cimento e fazermos toda a mistura para a massa ficar bastante consistente, ok? Olha aí, bem mais fácil, né? É tranquilo. E esse é o traço, pessoal, para fazer efeito madeira ou para fazer também o efeito pedra. Você pode, inclusive, fazer o efeito madeira na calçada, fazer o efeito madeira na entrada de carro. O diferencial é que você colocaria brita também, tá? Neste caso aqui, é para fazer o efeito madeira no chão, no piso. Top? Vamos lá. Neste momento, pessoal, é a hora da água, ok? Eu solto uma quantidade de água para mexer a massa. Observe que fica na parte central, parecendo como se fosse um vulcão, né? Essa é a ideia, porque você preserva a água no centro, para depois você ir mexendo, fazendo a mistura igualmente, tá? Deixando a massa de uma forma legal, com uma consistência boa, para você aplicar posteriormente. E uma dica legal, pessoal, e lembrando, eu estou mostrando o traço 3x1, mas cada pessoa tem a sua maneira de fazer, tá? Eu uso dessa forma há anos, tem dado muito certo, então por isso que eu estou ensinando para você. Não significa que as outras maneiras não estejam certas também. Tem a coerência deste pensamento. O que eu estou colocando aqui? Quatro tampas desse plastificante. Para quê, Calbi? Porque o uso da massa aqui será para pedra no muro, tá? Então nós queremos deixar a massa um pouco mais liguenta. Esse é o impermeabilizante Weber, tá? O impermeabilizante, não, perdão, o plastificante da Weber. Gosto demais. Então depois que você mexer e tiver tudo bem homogenizado já, você coloca por último, tá? Mexe novamente e deixa pelo menos de 5 a 8 minutos a massa descansar, para começar a usar a massa. Com esse traço, você pode fazer efeito pedra, efeito tijolo, tijolinho e efeito madeira, ok? Traço 3 por 1 para facilitar a tua vida. Valeu, pessoal! Agora é mãos na massa, bora? Não esquece de dar o seu like, comentar, ativar o sininho para que você seja notificado. Valeu, até o próximo vídeo! Música